Olá, vamos falar um pouquinho sobre pessimismo hoje. É interessante como o mundo sempre prega um otimismo, né? Você nunca pode estar mal, você não tem mais esse direito hoje em dia. E é interessante contrastar isso com o que muitos dos grandes pensadores viam sobre a vida ou até com uma perspectiva do que você pode encontrar na sua Bíblia, por exemplo. Então a gente vai falar sobre pessimismo hoje, tanto de uma abordagem um pouco, como os filósofos costumam ver, como uma abordagem também de como a Bíblia trata pessimismo. E eu garanto que é um pouco surpreendente perceber o que realmente você vai encontrar na sua Bíblia sobre isso. Um ponto interessante que as pessoas gostam de se esquecer quando vão ler a Bíblia é que existe um livro tido como pessimista dentro da sua Bíblia. Essa é a chamada literatura de sabedoria hebraica, né? Os escritos de sabedoria e dentre eles a gente vai destacar um especificamente, que é o chamado livro de Eclesiastes. As pessoas gostam de evitar ler esse livro, quando na verdade, como disse um amigo meu, seria bom que indicasse para seu primeiro livro a ser lido, justamente porque ele trata de uma perspectiva da vida. Quando você vai ler o que é Eclesiastes e você vai ver que ele repara que tudo é vaidade na vida. Mas essa palavra vaidade realmente não é a melhor tradução para o que ele está falando ali. Talvez a melhor tradução para essa palavra seja enigma. Tudo é enigma. Enigma de enigma é correr atrás do vento. E ele começa com a inquietação de como que a vida não lhe deve nada. Afinal de contas, nós vemos acontecer isso o tempo todo. Os justos recebem recompensas na vida como se fossem injustos. E os injustos acabam sendo bem recompensados como se eles fossem justos. Que justiça que existe nisso? Qual é o sentido da vida quando a vida é injusta? E a resposta é simplesmente não há. Para todo o trabalho debaixo do sol, só existe canseira, só existe enfado, existe um fim. E logo você vai ser esquecido até mesmo pelos seus parentes. É isso. A perspectiva é de um ser que vive para o nada. O ser para o nada é o tema, inclusive, de uma filosofia chamada de pessimista. E aí, como sempre eu gosto de citar os alemães, nós temos um alemão que eu gosto de destacar aqui, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer é considerado o pai do pessimismo alemão por ter um pensamento muito parelho com a filosofia de Eclesiastes, mesmo sem ter uma relação direta. Schopenhauer, antes de iniciar a sua vida no trabalho e no comércio, recebe de seu pai a proposta de fazer um passeio. O problema é que o tour que ele vai fazer pela Europa é logo num pós-guerra. Napoleão tinha acabado de ser derrotado em Waterloo e a Europa estava totalmente devastada. A situação era caótica, nem as fronteiras dos países eram claras, mas porque o caos que Napoleão causou foi gigantesco. Então, o que Schopenhauer encontra na experiência da vida? Ele encontra sofrimento. Ele encontra dor. E é isso que vai moldar a filosofia dele. Enquanto muitos vão olhar para a filosofia dele e falar isso é a filosofia de alguém que se desiludiu da vida. Na verdade, não. Schopenhauer estava tentando encontrar um sentido naquilo. Mas a conclusão que ele chega é a mesma conclusão do Coelet, seja como você quiser traduzir isso do livro de Eclesiastes. O pregador, o pastor, enfim. É a mesma conclusão. Todo esforço debaixo do sol não vai te produzir felicidade. É isso daí. Dose a vida do jeito que dá, porque essa é a porção que você tem. É isso, basicamente. Quando ele fala isso, ele, na verdade, está fazendo uma teologia, ou perdão, uma filosofia do consolo. Porque a ideia dele é, já que a vida é uma sequência de sofrimento e tédio, ou você sofre porque você deseja algo e não tem, ou você vive o tédio de já ter alcançado aquilo que deseja e, portanto, não consegue aproveitar. A felicidade, ela sempre é um conceito do qual você não se tornará um proprietário feliz. E dentro dessa perspectiva, a vida, sim, ela é sem sentido. Uma consideração muito igual ao livro de Eclesiastes. Inclusive, os dois ensinam a mesma coisa. Como você vive uma vida que não tem sentido debaixo do sol? Bom, você vai viver essa vida sem ilusões. Não crie expectativas sobre essa vida e sobre esse plano de existência. Porque, afinal de contas, aqui você vai se desiludir. Aqui você vai lidar com as coisas ruins. Ponto final. Por outro lado, isso também abre um mundo de possibilidades. Se você está preparado sempre para lidar e esperar que as coisas ruins aconteçam, então você se abre a possibilidade de que algo imprevisível aconteça na sua vida. E o imprevisível será as coisas boas. Então, quando elas vêm, justamente por serem alegrias não planejadas, elas podem ser desfrutadas. E Eclesiastes vai falar a mesma coisa. Quando ele diz, aproveita. O dinheiro que você fez, os amigos que você fez, a casa que você fez, aproveita isso. Essa é a porção que Deus te dá sobre a Terra. Porque depois você vai morrer. Essa é a mesma filosofia, portanto, de um modo secularizado que Schopenhauer vai fazer, mas as conclusões são exatamente as mesmas do, digamos, pessimismo do livro de Eclesiastes. Qual que é a diferença? A diferença do pessimismo de Eclesiastes e do pessimismo filosófico de Schopenhauer é o final. Schopenhauer vai direcionar uma tendência mais niilista. O ser vai progredir ao nada, a sua nadificação. Então, alegre-se quanto dá, porque é isso mesmo. O detalhe do livro de Eclesiastes e da sabedoria hebraica, no entanto, é que Salomão, ao fazer a sua análise da vida e partir da experiência da vida para analisar, que é a mesma abordagem de Schopenhauer, ele vai falar, por outro lado, que ele se dedicou a estudar todas essas coisas com uma expressão importante, debaixo do sol. Ou seja, olhando para as relações que cabem a este mundo, mas sem falar da transcendência, sem falar de Deus. Por isso, toda tendência é depressiva e ela é niilista. Você nunca pode ler o livro de Eclesiastes sem ler o final do livro de Eclesiastes, porque a conclusão que Salomão chega no final do livro é a reviravolta. É onde ele fala, realmente, a vida debaixo do sol não vai ter sentido. Porém, quando você olha para o propósito ao qual você foi criado, para o Deus que te criou, então você encontra sentido na vida. E a partir daí, você pode, então, começar a viver e se alegrar verdadeiramente na vida, porque o propósito nunca esteve debaixo do sol, nunca esteve debaixo das coisas que você mesmo criou na vida. Porém, é a realidade da fé que estabelece a realização do seu viver. Nesse ponto, o pessimismo do livro de Eclesiastes é, na verdade, uma fase preparatória para que você possa entender aonde encontra a felicidade. E, portanto, nunca leia um livro de sabedoria judaica ou sabedoria hebraica pela metade. Eles precisam ser lidos inteiros. E Eclesiastes é uma prova disso. Mas será que existe outra forma de ser pessimista e cristão? E a grande verdade é que sim. Antes fosse o pessimismo filosófico, porque esse tem uma saída. Mas, infelizmente, nós vivemos também um outro tipo de pessimismo, que é o pessimismo teológico. E ele você encontra um exemplo também na literatura hebraica. É quando você vai olhar os escritos de sabedoria e se depara com o livro de Jó. Jó, ao passar por um sofrimento sendo uma pessoa justa, os amigos chegam até ele e começam a fazer uma teologia do pessimismo. Uma teologia do desespero. E, a partir daí, a vida de Jó se torna um eterno purgatório. Porque os seus amigos se tornam seus acusadores. E vão tentar colocar um nexo entre causa e efeito para o sofrimento de Jó. Ao fazer isso, eles querem explicar o sofrimento humano como sendo consequência da ação má que você faz em relação a Deus. Portanto, tudo que acontece de ruim na vida é uma negação para os amigos de Jó. É uma negação de tudo que está em Eclesiastes. Em Eclesiastes, as coisas ruins vão te acontecer porque a vida é assim mesmo. Vai acontecer coisa ruim. A vida não te deve nada. Coisas boas vão vir. Coisas ruins vão vir. E não tem sentido nisso. Para Jó, coisas boas vão vir porque você está no favor de Deus. Aliás, para os amigos dele, né? E coisas ruins vão vir porque você não tem mais o favor de Deus. Você fez algo de errado. E agora, tudo que dá errado na sua vida é porque Deus está contra você. E deu um jeito de se arrepender. Porque, afinal de contas, você não vai querer morrer nesse estado. Senão, você está perdido. Esse pessimismo, o próprio livro de Jó, ironiza. Porque quando Deus decide falar com Jó no final, depois da fala de todos os amigos, nunca foi uma relação de causa e efeito. Nunca foi por causa de algo que Jó tenha feito que ele está pagando, sofrendo, pagando pelo seu erro. Não. Simplesmente é porque as coisas acontecem dentro de um plano de soberania de Deus a qual Jó nunca entendeu nem até o final do livro. Porque Deus nunca explicou o que estava acontecendo. Só você que é o leitor do livro que sabe o diálogo que aconteceu entre Deus e diabo no começo da história é que sabe o motivo do sofrimento dele. Jó continua sem saber e nunca isso é revelado para ele. Mas, com certeza, Deus só intervém para dizer uma coisa. Esse pessimismo teológico, ele não se sustenta. Não é por causa da sua desobediência que houve um nexo entre causa e efeito e agora todo o sofrimento da sua vida é explicado porque Deus está bravo com você. Mas isso é o que os pais hoje em dia ensinam, não é? Para as crianças. Olha, se comporta porque Jesus está vendo. Você fez isso. Jesus está triste com você. Ah, cuidado. Jesus está olhando. E se ele vê que existe uma manchinha, então, como diz a musiquinha que foi feita lá, se você não se comportar, não mudar, não se converter, para o inferno marchará. E pronto. Deus se transformou na ameaça da vida. Esse é o pessimismo teológico. O mesmo dos amigos de Jó. O mesmo que é ensinado para as crianças porque os pais e professores bíblicos acabam achando que isso funciona. Sabe qual é o efeito disso? O mesmo efeito dos amigos de Jó. Você cria uma noção de culpa que era tão falsa naquela época quanto hoje. O resultado disso? As pessoas amadurecem. As pessoas vão entender um dia que aquela culpa que foi jogada em cima delas não era uma estratégia de ensinar um crescimento na fé e na espiritualidade, mas a tentativa de fazer aquilo que Byung-Chun Han hoje em dia chama de psicopolítica, aonde você domina as pessoas. mas não de um jeito disciplinar mais, porém criando um juízo dentro da própria pessoa que se torna o carrasco dela dentro da própria consciência. Isso é uma crise do próprio superego da pessoa que atua não como um anjinho do lado bom falando para a pessoa não fazer coisas ruins, mas como um diabinho sempre acusando, sempre causando culpa, sempre fazendo com que a pessoa imagine Deus triste com ela por causa disso. E é claro que nós sempre vamos ter erros. Esse pessimismo teológico é o que tem levado muitas pessoas a se afastarem da igreja, porque um dia elas vão entender que isso foi uma manobra para que a pessoa se comportasse, para que a pessoa aceitasse regras e não questionasse, para que fosse apenas uma criança obediente na sala ou um filho obediente dentro de casa. O problema é que você transformou uma educação rígida de professores e pais na imagem de um Deus que odeia, na imagem de um Deus rígido que está mais disposto a condenar ao inferno do que a salvar. Esse é o pessimismo teológico, aquele que quem lê o livro de Jó percebe que não tem nada disso. O verdadeiro pessimismo está debaixo do sol, como o Eclesiastes ensina. Mas em Deus você tem uma remissão da culpa, uma remissão do pecado. É a mensagem do Evangelho que é retirada desse ensino. Então, vale uma dica aqui. Existe cristão pessimista? Existe, de dois jeitos. O que é filosoficamente pessimista entende que essa vida não tem sentido e que coisas injustas vão acontecer para pessoas boas também. E paciência, não adianta se revoltar contra isso porque é assim mesmo. sempre foi, sempre vai ser. Porém, a pessoa renova sua esperança na fé de que Cristo faz novas todas as coisas e que no reino celestial as injustiças serão consertadas. A vida terá sentido a partir de Cristo. E aí a pessoa começa a orientar a sua vida por um sentido que ela ainda não vê, mas recebe pela fé. O outro pessimista cristão é aquele que aprendeu muito sobre lei. Mas o bom evangelho de perdão, graça, vida, ele foi deixado em segundo plano porque o interesse maior era criar uma criança mais disciplinada ou um membro mais disciplinado dentro da igreja. será que não vale a pena a gente refletir isso? Como anda o equilíbrio da lei e do evangelho dentro da vida de cada um? Para que cada um tenha o seu lugar justo e correto? Talvez valha a pena a gente refletir sobre isso. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.